Música 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 É o que a murchidão E o choró Eu não louco a terra roxa Com uma seca lá no acol Na faixada do aleão Eu sinto um prazer maior A dorinha quando anda A leão faz caracol Só negra quando vi a larva Que está com dó É o que a murchidão Que o chororó É o que a murchidão Que o chororó Música Eu faço minha caçada Venha desfair o sol Espegar a carne cheia A dorinha de amor Venha luz em mim cachorro Pra fazer com o rodó Só negra quando vi a larva Que ele está com dó É o que a murchidão Que o chororó É o que a murchidão Que o chororó Quando eu sei que uma notícia Que eu vou cantar melhor Meu coração dá um balanço E caminhar o banzão Seus perigos saíram do bem E embala do terror Só me alegra quando vi a larva Que está com dó É o que a murchidão E o chororó É o que a murchidão E o chororó Música Música